Opa! Há uns dias atrás eu avisei vocês que ia chegar em beta na Play Store esse jogo aqui ó, ZOZ Final Hour. Um jogo de sobrevivência multiplayer, com idioma e dublado em português. E adivinha, o jogo acabou de chegar. E nesse vídeo vamos conferir o jogo pra você ver se vai valer a pena baixar pra jogar no seu tijolinho portátil. Isso se ele rodar, né? Mas antes, já estrala o dedo no like e se inscreve no canal pra não perder as novidades de jogos mobile. Feito isso, bora pro vídeo, pois ele só começou. Aí galera, já tamo aqui no jogo ó, dá pra escolher personagem feminino e personagem masculino, eu vou de personagem feminino aqui mesmo. Gado demais! Ó, e aqui a gente pode customizar nossos personagens, né? Vou deixar essa morenona bonitona aqui mesmo ó. Que delícia, cara. O cabelo aqui ficou show, hein? Caraca, olha isso aqui não, vou deixar isso aqui, da hora pra caramba, véi. Dá pra trocar aqui a cor da roupa, dá pra colocar umas tatuas aqui na bicha ó. É bicha? E é isso, véi, vamos começar aqui o jogo. Aí galera, já tamo aqui no jogo, mano, olha a quantidade de player, véi. Caraca, tá o Brasil todo jogando jogo, é? Acertou, ah miserável. Olha isso, mano, é tudo BR ó, ó os nomes aí. Trovão BR, checkmatezinho. Caraca, véi, cheio de BR. Isso aqui é o lobby, né galera, do jogo. Isso aqui é o lobby do jogo, ó. E aí a gente tem que iniciar a partida aqui ó. A gente clica aqui em iniciar a partida. Agora dá pra jogar a dupla, tá ligado? Dá pra chamar um amigo aqui pra jogar. O jogo tá rodando lisinho aqui, véi. Caraca. Vamos ver como é que tá os gráficos aqui. Ih, já iniciou a partida, depois nós vamos ver o gráfico. Boa galera, já tamo aqui na partida ó, véi. Tamo controlando aqui um helicóptero. Caraca, mano, o jogo tem chat de voz, véi. Vamos cair aqui em qualquer canto aqui. A gente não conhece o mapa mesmo? Tanto faz, qualquer lugar que a gente cair tá safe. Olha o gráfico do jogo, mano. Tá muito bonito isso. Eita, o zumbizada. Já cai em cima da zumbizada, véi. Vamos correr pra cá, que aqui não tem zumbi não. Vou dar uma olhada aqui no gráfico. Pra ver se o gráfico tá no talo. Porque eu quero deixar ele no talo. Aí ó, tá tudo no talo aqui, véi. Então galera, o objetivo do jogo aqui é a gente pegar uns cristais de sangue, né. Que fica nas costas do zumbi. A gente precisa dos cristais pra chamar um resgate pra fugir. É esse o nosso objetivo. Entendeu, mano? Aí conforme a gente vai jogando, vai vir um zumbi atrás da gente. Ó esse cachorrão aqui. Caraca, mano. Tá louco. Ó o cachorrão. Caraca, mano. Ih, o bicho é forte, véi. Nu, mano. Corre daqui. Cagão, sem exceção. O que é isso aqui? Sabotar? Vamos sabotar esse negócio aqui, véi. Que nós é do mal. É o crime, é nóis. Eita. Tomou choque. Ó, abriu. Ó o zumbi aqui, véi. E aí, zumbi. Eita, porra, mano. É zumbi pra todo lado, véi. Caraca. Vamos entrar lá. Talvez eles não entram aqui também. Não tem um play aqui, véi. Caraca, mano. Me deitou. Me deu um tirão, véi. Vamos esperar o cara se curar pra gente se curar também. Vai, agora é eu. Agora é eu. Agora é eu. Minha vez. Eita, mano. Olha lá. Tá furando a mulher, véi. Eita, olha o gemido. Essa mina é maluca. Vamos sair daqui. O cara vai matar a gente. Vamos se curar aqui, véi. Ó o cara aqui. Ah, mano. Agora eu te mato. Mata. Toma. E o cara virou zumbi. E o cara virou zumbi, mano. Fudeu de vez. Fudeu. Caraca, o cara virou zumbi. Vai, toma. Ó o cara aqui. É zumbi, véi. Eita. Eu tô ligado que meu HP tá baixo. Morri. Não estou suportando mais. Eu tenho que ir pra lá, mano. Eu tenho que ir pra lá antes dele me matar. Dá tempo, dá tempo. Vai, 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 vai. Vai, não, zumbi. Para de... O cara tá me matando, véi. Já era. Virei zumbizão também. Entrei pro time. Caraca. Bravo. Que show, mano. Ó, tem habilidade aqui, ó. Eu vou escolher essa primeira aqui, véi. Vamos ver qual é que é dessa habilidade. Olha isso, véi. Tem como eu ver, ó. Tem como eu ver os players que tá aqui perto, mano. Legal. Ó, o bicho corre pra caramba. Ó o cara aqui. Vamos matar ele. Agora você tá no time errado, meu filho. Vai morrer. Os objetivos aí do zumbi, pelo que eu tô vendo, galera, é matar geral, véi. A gente tem que matar todos os mercenários aí antes deles fugir, né? Pra gente poder ganhar a partida, se eu não me engano. Caraca, ele arranca muito... Muito pouco HP o zumbi, ué. Ó o cara falando que tá no... No chat de voz ali. Vai morrer, meu filho. Que isso? Eu não podia entrar ali, não? Morri, véi. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ó, tem como eu renascer, véi. Aí, renasci. Show, mano. Vamos localizar os players aqui perto, ó. Tem um player ali em cima. Aqui, ó. Toma. Caraca, o cara tá armadão, véi. Morreu, morreu. Ah, o teu colega meu aqui, ó. Me ajudou a matar ele, véi. Já era. Já era. Papamo, véi. Caraca, mano. Vai morrer. Calma que tu vai morrer. Vai morre, 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 morre. Morre, diabo. Já era, já era. Olha lá, virou zumbizão também. Tamo junto. Vai morrer. Vai morrer. Vem cá, vem cá. Corre, não. Safado, olha. Ele subiu aqui, mano. Ele subiu aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ele tá escalando aqui. Não adianta não. Não adianta fugir, não. Já era pra tu. A habilidade tá carregando ali ainda, véi. Já era. Vai morrer. Tá carregando a habilidade. Não deu tempo, véi. Me matou. Estou ficando nervoso. O bom é que a gente renasce, tá ligado? Toda vez que a gente morre como zumbi, tem como a gente renascer, véi. Toma. Caraca, mano. Olha o pulão, véi. Não é possível que eu não derrubo o cara. Pronto, morreu. Aê, boa. Vai acabar com a vida dele agora. Já era. Já era, véi. No quatro. Caraca, olha a quantidade de zumbi. Ih, mais um. Recutamos mais um aí, ó. Caraca, mano. Tá muito show esse jogo, véi. Esse jogo é tenebroso. Ó, agora tem como a gente coisar mais uma habilidade aqui, ó. Eu vou usar essa do escudo aqui. Caraca, agora tem como a gente se defender, mano. Olha que show. Hora do show, porra. Mano, tá muito bom isso aqui. Vamos lá, vamos usar aqui o... Ih, eu usei a habilidade sem querer, véi. Que burro, dá zero pra ele. Esse foi o nosso vídeo. O jogo tá pesando aí cerca de 2 gigas e 600 megas. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem ele no comentário fixado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele tapão no like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como este. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho